oi meu povo feliz são joão essa época o época boa viu então esse trabalho aqui pessoal vai ser um colaborativo né como todo mundo já conhece que sempre faço aqui no canal então um colaborativo com amigos não vou falar quem é para você ficar curioso e assistir os vídeos deles comentar compartilhar ok aí vou estar precisando aqui ó essa folha ali para o crepom um saquinho e esse salgadinho aí né então e aí pessoal eu vou pegar o saquinho vou pegar o saquinho e aí vou abrir aqui e vou pegar esse salgadinho aqui ó eu vou colocar dentro do saco eu vou estar torando aqui pessoal porque ele é grande e torando assim fica bem melhor e não vou tomar se você quiser colocar ele inteiro pode sim eu que eu que tô torando assim os pedaços o que fica bem melhor bem juntinhos no saco da renda viu e comentar compartilhar para os amigos por redes sociais em tudo pronto aí uma rei ali cortei o saco ali a ponta aí vou pegar aqui ó no papel crepom mais ou menos cinco dedos assim pessoal tá vendo aí você vai dobrar aqui e aí vai rolar um pouquinho papel aqui e aí essa fita amarela aqui pessoal e aí você vai dar um nó e vai dar um laço tá vendo eu não sou muito bom de laço não mas mas deu aí né então aí aqui atrás também se eu fazer a mesma coisa enrolei ali o papel e vou pegar vou aqui ó vou dar um nó e vou dar um lacinho e aí pessoal você que é novato se inscreva no canal ativa o sino compartilhe compartilhe e não esqueça do like pessoal que é muito importante para gente aqui do canal ok pronto aí vou aqui ó acertar vou deixar o laço e vou pegar tesouro e vou tirar aqui esse excesso aqui tá muito grande lá tá feio tá vendo aí você vai ajustar e ajustando aí até gago gente aí você vai cortando ó e pronto vai cortando a pontinha aí e olha só que decoração e aí e aí e para das crianças é show de bola pessoal eu vou fazer aqui de novo para vocês aprenderem mais e mais né e aí e aí e aí e aí e aí eu vou amarrar ali vou amarrar cá e aí 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 ó pessoal e aí os vídeos dos meus amigos ficaram show de bola então vão lá viu vão lá comente compartilhe de só ficou top ficou lindo e aí não esqueça do like em todos os vídeos pessoal é muito importante muito mesmo e pronto pessoal ó e aí pessoal como ficou ó e aí uma decoração fica top show de bola olha só tá vendo e não esquece de no canal dos parceiro obrigado por tudo fez São João que Deus abençoe e aí pronto pessoal aqui tá os canais parceiro para vocês ir lá compartilhar assistir cada um vídeo madiluna artesã arteira artesanato e reciclagem e aí construindo arte com roninho da oliveira e sandrinha artesanato mágico ok pessoal e aqui o meu vão lá não deixe de ir e aí e aí e aí e aí